Uma operação conjunta realizada hoje em Governador Valadares apreendeu várias munições e uma pistola semi-automática. Algumas pessoas foram presas por furtos qualificados, receptação e posse ilegal de arma de fogo. A movimentação policial foi no início da tarde desta terça-feira nos bairros Vila Rica e Santa Rita. A ação foi coordenada pela Polícia Federal e realizada pela FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, em conjunto com as Polícias Civil, Militar e Penal. Integrantes da Delegacia de Furtos e Roubos da Polícia Civil de Governador Valadares também participaram da operação. A operação também contou com o apoio do Radiopatrulhamento Aéreo de Governador Valadares. Na ação, foram apreendidas várias munições e uma pistola semi-automática 9mm. De acordo com a nota enviada pela Polícia Federal, algumas pessoas foram presas e vão responder pelos crimes de furto qualificado, receptação e posse ilegal de arma de fogo. Os envolvidos foram levados para a Delegacia de Polícia Federal de Governador Valadares.